Foi detida a ama, o marido e a filha mais velha do casal por suspeitas da morte da criança de 3 anos em Setúbal. A menina terá sido raptada pela mulher devido a uma dívida de 400 euros. Inês, a mãe de Jéssica, disse ao companheiro e à família que a menina ia frequentar uma colónia de férias até dia 7 de julho. Sabe-se agora que a criança estava em cativeiro e a sofrer de maus tratos na casa da suspeita, a alegada ama. Em causas teria uma dívida de 400 euros que Inês não estava a conseguir pagar. De acordo com a PJ, a ama, agora detida, convenceu a mãe a levar a criança à sua casa com o pretexto de que a menina poderia ficar a brincar com a neta da mesma idade enquanto conversavam sobre a dívida. No entanto, a mulher já não terá deixado Inês levar a criança de volta para casa. Nos cinco dias em que a menina permaneceu na casa dos detidos, terá sofrido maus tratos severos. A PJ revela ainda que, apesar de ter havido algumas suspeitas iniciais de eventuais agressões sexuais contra a criança, esses indícios não foram confirmados na autópsia realizada na quarta-feira. A mentira sobre o caso foi desvendada mais tarde, quando Jéssica morreu, e Inês contou aos inspectores da PJ de Setúbal, onde a menina esteve. A mulher, a quem esteve entregue Jéssica Biscaia, foi detida esta quarta-feira pela polícia judiciária, assim como o marido e a filha mais velha do casal. Os três detidos são suspeitos dos crimes de rapto, extorsão, ofensas à integridade física e homicídio qualificado. A filha do casal é suspeita de omissão de auxílio por não ter chamado as autoridades. A mãe da menina e o padraste foram também ouvidos durante a noite na sede da PJ, mas não foram constituídos arcoídos. Os três detidos vão agora ser ouvidos em tribunal para conhecerem as medidas de coação. Os três detidos vão agora ser ouvidos em tribunal para conhecerem as medidas de coação.